Fala aí pessoal do youtuber, mais um pequeno vídeo, né? Deu bronca aqui nesse motor, tudo isso por causa de 4 parafusos 4 parafusos, esse caminhão, né? É um motor man de 08, 24, 180, o que aconteceu? Ele pega 4 parafusos nesse lado de cá, pega um aqui e pega esses outros 3 aqui, ó. Ele pega o suporte do ar-condicionado, né? Do compressor do ar-condicionado, fogou aí prejudicou aqui a rosca desse, desse aqui, ó. Vai ter que colocar vai ter que fazer serviço nesses 4 aqui, tá certo? O que aconteceu? Tive que desmontar, né? Arrancar o radiador, como vocês estão vendo Eu vou mostrar aqui a vocês a bomba de água, né? Eu tive que arrancar a polia, a bomba de água o tensor, né? Uma bombazinha que fica aqui na frente aqui também uma bomba que fica aqui na frente. Então, esse vídeo é para mostrar a vocês aqui o que? que aqui, ó, pega uma junta, né? Uma junta de latão uma junta para poder fazer a vedação da parte da água, né? Essa aqui é água, aqui também é água Essa aqui é a engrenagem da bomba de alta pressão engrenagem louca outra engrenagem louca Lembrando, tem que ter a folga só a engrenagem louca tem que ter folga, tá certo? A engrenagem louca tendo folga é 3 engrenagens louca, essa essa e essa, tá certo? Essas 3. Aqui é a engrenagem do virabrequim Essa aqui é a engrenagem do comando, né? E aqui é a engrenagem do compressor de ar Tá certo? Aqui, como vocês estão vendo aí direitinho Isso aqui, pessoal, lembrando aqui, ó Isso aqui, ó É a roda fônica do sensor de fase do motor Se por acaso essa roda fônica ela sair ou tiver com folga ou tiver empenada O motor não pega de jeito nenhum Tá certo? Se você for olhar aqui, ó Tem um pinozinho Tem um pino Esse pino é ele que segura Fala que fala o alinhamento dessa roda fônica, né? O alinhamento Tem também uns cravozinhos Se contar que ela entra imprensada, né? Então fica já de olho nisso, né? Como você pode identificar que a roda fônica não está funcionando bem? É só você tirar o tirar o conector do sensor de fase e fazer o teste no sensor de fase Pra ver se ele está recebendo os pulsos, né? Se ele está mandando o pulso pra um módulo Se não tiver você já sabe já que tem problema aqui, ó Ou também o sensor de fase está queimado, né? Está com defeito Se você ver que não está funcionando tira ele fora faz o teste nele fora Se você ver que não está adiantando de nada aí pode ser também pode ser também isso aqui Você tem que fazer o teste desconectando o sensor de fase Né? Com o motor funcionando em marcha lenta, né? Mas não tem como fazer isso não porque por causa da hélice também Ou seja, só tirando o sensor de fase pra fazer os testes, beleza? Eu não vou explicar mais sobre isso aqui não que é muito complicado o negócio de injeção eletrônica Mas a gente aprende todos os dias um pouquinho Então isso aqui, pessoal Vou mostrar aqui o que? Vou mostrar a vocês a boba de água e as outras peças Tá bom? A polia Tá bom? Bom, pra quem não sabe aqui vai até mostrar onde fica Tá bom? Fumacinha também aqui, ó Fumaça Como vocês estão vendo Isso aqui é o cano da admissão Está com fumaça Por quê? Por causa da parte do EGR Tá bom? Fica já Sinta aí Se você for novo no canal se inscreva aí, pessoal Olha aí, galerinha Isso aqui, ó Esses parafusos prisioneiro quebrou Olha, pega o suporte aqui, ó Três desse Como vocês estão vendo Esse é o suporte do ar-condicionado Do compressor do ar-condicionado Enrolamento Todinho Essas coisinhas Não fiz um vídeo mostrando como desmontar Porque Por causa da correria, né? Não dá Aí eu vou trocar Essas três peças Essas três Separador Não, alongador mesmo Com a rosquinha de De oito milímetros, né? E aqui, ó Esse desprezão nele Comprar três desse também Deixa eu ver aqui, ó Esse é o compressor de ar Como vocês estão vendo Deixa eu mostrar outras coisas aqui Aqui, ó Aquela peça que fica Que eu falo pra vocês, né? Que pega junto com o compressor de ar A vedação A borracha, né? E aqui é a bomba de ar Esse aqui é o utensor Que eu falo pra vocês O utensorzinho Bomba de água Aqui, ó Também pego uma junta de lata Eu vou trocar também ela Aqui é o rotor de plástico Plástico bem reforçado Deixa eu virar aqui Pra mostrar pra vocês aqui A bomba Com cuidado Que tá Perfeito de estado Se tiver dúvida Sobre esse bujão também aqui, ó Isso daqui também Não é válvula Nem nada Esse aqui também não é É só um bujão Vou mostrar aqui a vocês Às vezes as pessoas Têm dúvida É só o bujão mesmo Vamos ver aqui Agora aqui a tampa A junta da tampa que eu falei, ó Na tampa tem dois guias Como vocês estão vendo Dois guias A junta Junta de lata, né? Como vocês estão escutando a zoada Aqui, ó Retentou Deixa eu virar aqui agora O lado de cá Com cuidado aí, ó Né? Se tiver alguma dúvida Aqui é onde fica o assessor de fase Que eu falei Só isso, pessoal Beleza? Então Tchau